Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR. Sejam bem-vindos aqui a um vídeo único. Este vídeo vai ser único em Portugal e eu posso-vos acrescentar que vai ser um dos que vai dar mais prazer a ser feito aqui neste canal. Bem, eu estou aqui, como vocês podem ver, com estes dois bichos Nissan GT-R. A9 performance, A9 performance, certo? Sim, exatamente. Estou aqui com... Dimitri Karamidas. Dimitri. Sim. Então, diga-me tudo sobre esses bichos. Tudo, eu não posso te dizer tudo, mas eu posso te dizer... Não tudo, porque o segredo é o negócio. Mas as coisas mais importantes que as pessoas devem saber. Basicamente, este carro está a gestão de um paciente completo de BoostLogic. Ok. Ok, e... É um... Um monte para chegar aqui. Um monte para chegar aqui. Sim, nós tivemos alguns problemas, com algumas partes eletrônicas. Nós sobrevivemos essas problemas. E nós estamos a fazer um 3.8 motor. Ok. O motor vem de um muito bem conhecido no Estados Unidos. Linz Mab. Linz Mab? Linz Mab. Linz Mab. Linz Mab. Linz Mab. Linz Mab. Piping... Um... Intake manifolds e coisas. Está no Sive XECU, do Reino Unido E está puxando, no momento em que temos agora, cerca de 1.600 a 1.700 km Na 1.700 km? Sim Ok O carro tem um pouco mais espaço do que a 1.700 km Vamos ver quanto tempo temos que levar Vamos começar com 1.600 a 1.700 km E depois vamos lá, vamos ver como funciona E se é estabilidade e se é necessário Para a velocidade máxima, então vamos só para isso Full boost! Para ganhar o record Vamos ver, vamos tentar Então, eu vejo que você tem um esporte especial no carro Sim, o carro está com um 15-inch set-up na frente 18-inch na frente Para que possamos ter um esporte Podemos ir um pouco menor nas ruas na frente Mas, porque não estamos drogando o carro Então, não é 400 metros e é meio milho Nós precisamos de um esporte para o carro É por isso que você tem um esporte para o carro Sim, temos o esporte, mas ainda precisamos as ruas Então, acho que vai cortar Vamos ver se funciona E, espero que tudo vai bem Espero que tenhas um bom dia Muito obrigado Muito obrigado Não tem problemas É o mais importante Espero que estemos seguros E estou aqui para filmar o carro acelerador Excelente, muito obrigado Muito obrigado O que é esse? O branco? O branco? É o mesmo? O Nismo O Nismo É também Um construção Que é feito em casa Ok Ok A um extensão de 90% O motor está feito em casa O Turbocit também é distribuído por BoostLogic Ok Nós temos algumas partes de AMS no carro É um... É um... É um... É um... 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 o GTR, como o body kit e este, uou, be careful! Ok, então, vamos para a track? Sim, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Então, temos aqui o mismo também da performance. Vamos lá ver como é que este suporte. Vamos lá! Vamos lá! So, Mario Tesla! I do, no, no. I do, no. I do! I do! Do, no! Do, no. O! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Pessoal espero que tenham gostado deste vídeo Agradecer aqui ao Dimitri pelo tempo disponibilizado E por ter explicado a maior parte das coisas dos carros Porque vocês sabem que o segredo é alma de um negócio E não se pode dizer tudo Espero que tenham gostado deste vídeo Deixem o vosso like, o vosso comentário E subscrevam o canal E vemos no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL